Eu acho que é material de energia. Mas o jeito rápido, como ela casou, né? Ah, mas eu acho que não tem que perder tempo, não, Leão. Se tá com vontade, vai, se pode. Eu acho que, primeiramente, financeiramente, não é somente ter um filho, eu acho que a Ludmila tem condição hoje em dia de ter um filho e a Bruna também. Então, eu acho que... E a vovó Silvana vai ser uma boa, né? Ei, dona Silvana. Imagina, já é como é com a filha, né? Com a Lud. Agora, imagina com a netinha. Netinha, netinho. O que será? Dá pra gente fazer aquela aposta, hein, diretor? Que a gente coloca nesse livro? É, boa. Maravilhoso. Mara, o que você acha? Eu acho, assim, que é realmente um milagre. O nascimento de uma criança e a ciência tá aí. Pra mim, a ciência é o maior milagre, realmente, que a gente tem oportunidade de viver. Eu, por exemplo... Eu, por exemplo, eu vi alguns comentários, né? na internet, em relação ao filhinho Bento, que é da Tami e da sua companheira. Eu acho muito... muito desrespeito com o quê? Com o próximo, com o ser humano. A escolha livre-arbítrio. Então, a gente tem que respeitar a escolha de cada um. E... Eu acho que, mesmo que tenha os dois genes, Leão, a criança nasce com o DNA de uma só. A não ser que tenha os gêmeos e um sêmen é de uma e outro sêmen é da outra. O óvulo, quer dizer, né? O óvulo. O óvulo de uma e da outra. É, esses assuntos técnicos é melhor a gente achar que os médicos se entendem, né? Que é bem complicado. Bom, estamos aqui torcendo que venha com felicidade muita saúde. Agora vamos...